O Júlio, o nosso jovem, na UPS, decidiu da própria vida, e liderou a alça de Jesus, e o abençoe do princípio, ele entrou na luta, e assim, foi ali as portas do seu destino, e das lágrimas, o Júlio, o Júlio, se expandiu pelo sudeste, e chegou a nossa Amazônia, que tem os quadrinhos, e dependente de o Brasil! E aí, esse é o Lula! Pura, Zerínios da Márcia, Aroz, e Abreu e Mãe, Aroz! Pois suficientes... A CIDADE NO BRASIL O amor perdida, alegria O amor perdida, alegria É o que você tem que amar e servindo É o que você tem que esperar Sempre tem que ser, de uma pessoas O que você tem que esperar A gente vai entrar O amor se tem que esperar Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 se você vai jogar mais naquela vez daqueles ativos no final daqueles ativos no final daqueles ativos no final daqueles ativos senhores jurados o tiro é o grande ativo nunca se descobre de que cor realmente vai ser a rua do rádio tamanho da linha Toma uma festa O João Maurício João Estou a presença nessa linha Do Jovem Júlio Amém. 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 O que é isso? Mais alto! Rechou! 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 E chega! Rechou! 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 Amém. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Já vem, mas em tudo nós, quando eu vou voltar Vamos lá, vamos embora Devei a luz e anel, em que eu vou nascer Não tem medo de pagar, é meu Meu coração me sentaria Devei, 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 devei 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 Saudade a t这个 Saudade a t plötzlich Saudade a tchlossen Saudade a t Denton Orpê a t desta Devei, devei, devei Devei, devei, devei Devei, devei, devei Isso é verdade, isso sim, é sujo amor Seu Deus, não tem o que sabe, vamos ao seu tempo Ele é a graça, hoje em dia, é o seu tempo Ele 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 é o seu tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E isso... E aí...